Olá meninos, olá meninas Hoje vamos fazer o desafio Do que tem na minha boca Não é lá, Lena? Bom, ela tá fazendo alguma coisa Não sei o que Bom, a gente vai bater na minha prática Bom, vamos bater para o ímpar Para ver quem vai começar Espero que eu comece A minha prática tá bem no ímpar Ímpar Ganhei! Cinco! Cinco é ímpar, ganhei Eu falei ímpar Então, cinco é ímpar, eu falei ímpar Olha a geladeira Vou botar a venda nela E depois eu vou pegar as coisas que eu peguei Super gostosas, gente, que eu vou mostrar para vocês Obrigada Na verdade é você, eu peguei coisas gostosas Eu também peguei coisas gostosas Só peguei um ou só um? Eu peguei só assim Nem tão ruim Quantos vezes tem aqui? Dois? Ah, tá olhando, né? Por que você não falou que tá dando pra mim? Por que você tá vindo? Eu sei que você colocou dois Sabe por quê? Porque todos os meus colegas colocaram dois Vira logo Tem que ter lugar pra eu respirar, né, fia? Calma, fia Tá respirando, né? Agora sim Quantos vezes tem aqui? Três Laurence, você tá vindo, velho? Não Quantos vezes tem aqui? Cinco Me responda uma coisa Quantos vezes tem aqui? Dez Quantos vezes tem aqui? Olha pra cá, minha filha Quantos vezes tem aqui? Seis Alessandra, tá dando pra ver Ô, é sério? Sério Sério Sérilmente Tchau